e já está no ar a nossa conversinha de pé de orelha com o seu Grossélio, meu companheiro inseparável. Olá seu Grossélio. Opa Zé Brasil, você sabe que é a felicidade, tá aqui do seu lado. Deixe de babar a seu Grossélio e mande logo os nossos alores que chegam todos os dias. Um abraço para Suela e Santos, em João Pessoa, na Paraíba. Ela que manda o alô pro pai dela, o seu Célio, as irmãs Stephanie e Mariana e tá dizendo aqui que dá o maior valor a Frouxil da Fofolete, a Sinira Beissuda e o Tizil. Lá em Barreira, na Bahia, o Jorge Tão Botelho, ele mandou um recado pra nós dizendo que nos assiste todo dia pela NGT, pelo satélite B quatro. Um abraço aí a todos em Barreiras, na Bahia. Mas diga aí Zé Brasil, qual é o bafolê de hoje? Seu Grossélio, o bafoleira de hoje é grande. Que foi que houve, Zé Brasil? Uma mulher ficou colada no assento de uma privada lá nos Estados Unidos. Zé Brasil, quem foi essa cagona? Seu Grossélio, que que é isso? Não leve a coisa pro lado irônico não, foi sério. E isso aconteceu nos Estados Unidos, foi? Foi sim, seu Grossélio, mais precisamente no estado de Ketuk. Mas Zé Brasil, como é que isso aconteceu? Ela ficou enganchada, foi na privada? Não, seu Grossélio, ela ficou colada mesmo. E aí? Colocaram super cola no assento do vaso sanitário, aí ela se sentou e ficou lá pregada. Isso durante uma hora. Agora me diga uma coisa, fizeram isso de pau próstata, foi? Seu Grossélio, que eu saiba, a polícia tá investigando o caso. Agora, Zé Brasil, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu já ouvi a pessoa invadir a privacidade do outro. Agora, cola. Esse é o seu Grossélio. E o caba a pregar a bunda dos outros é pra baldear. E de olho na telinha, pra conferir o que ainda vem por aí no programa.